Salve, tamo junto pra mais um Fala Palestra. Fala pessoal, tamo junto pra mais um vídeo. E aí rapaziada, quando surge... Sei lá, mas quantas aberturas eu usei nesse canal ao longo de todos esses anos pra começar os vídeos. Rapaziada, esse vídeo aqui é um vídeo... Cara, bem sincero assim, sabe? De abrir o coração mesmo, de olhar pra essa jornada, de olhar pra esse canal, de olhar pra tudo com uma maneira mais introspectiva, com um olhar mais... sincero, profundo. E... um vídeo com muitas nuances, cara. É... E difícil de fazer, cara. Difícil de fazer. Mas vamos lá. É... Cara, quando eu olho assim pro canal, pra TV Ao Viver, eu olho pro... Pro acervo que a gente tem aqui. É como se fosse uma máquina do tempo. Porque... Eu volto a... Eu volto a relembrar algumas fases da minha vida. As boas, as ruins. Quando as coisas estavam legais, quando não estavam também. Os cenários, né? Que trazem antigas memórias, antigas lembranças. E... E sobretudo, assim, a amizade. Porque a TV Ao Viver, ela existe por causa da amizade. Difícil, cara. Difícil olhar pra trás. Mas assim, a TV Ao Viver, ela existe por causa da amizade, né? Minha, do Batata, do Pepe, do Menosinho. De tantos outros amigos aqui. O Luciano, irmão do Batata. O Missuga também, que é amigo nosso aí. A gente sempre teve a sorte, né? De ter amigos palmeirenses. Em vários lugares por onde a gente passou. E em vários anos de canal. Vários vídeos, várias lives. Vários comentários que vocês deixaram aqui. Eu lembro de vocês falarem. Pô, vocês têm muita sorte. De ter tantos amigos palmeirenses. Aqui na minha cidade não tem ninguém. Aqui eu não tenho ninguém pra ver o jogo. Aqui não sei o que. E, pô, eu assisto vocês aí nessa união de vocês. Nessa descontração. Eu queria assistir o jogo com vocês. Eu me sinto amigo de vocês e tudo mais. E, cara, assim. A gente sempre deu essa sorte, né? De desde pequeno. Parece que o Palmeiras, ele... Ele foi escolhendo a gente, assim. E ele uniu a história de todo mundo, né? Porque eu e o Batata, a gente acabou se conhecendo desde os tempos de escola. Depois fizemos faculdade juntos. Trabalhamos juntos. Tivemos aqui uma série de coisas. Série de projetos juntos já. O Pepe era um amigo de infância do Batata da Praia. Que quando a gente ficou adolescente, a gente começou a andar junto aí. Junto nos jogos. A começar a dar rolê junto. E também se formou um grupo ainda maior aí de amigos. O Luciano, eu já conhecia. Antes até de conhecer o Batata. O Luciano é mais velho que o Batata. Mas também era da mesma escola. O Luciano namorava uma menina do meu prédio. E a gente já era amigo antes. E assim, cara. O Cauê também. Um cara que era... O Cauê, ele era... Eu não sei nem como explicar o Cauê. Mas ele diretamente está ligado à família do Batata. Porque ele é cunhado do primo do Batata. E por acaso ele foi jogar bola no futebol que a gente jogava também. E se uniu a nós. E tantos outros palmeirenses. Aí o Misuga também. Um amigo desde o tempo de escola. Que era da sala do Luciano. Sabe, cara, assim. O Palmeiras, ele escolheu a gente. E a gente sempre teve essa sorte de ter muitos amigos para ir nos jogos. Para assistir os jogos juntos. Para tocar os projetos. Para estar sempre junto, mano. Sempre junto. Então, o Palmeiras, ele desempenha na nossa vida. Um papel de que assim. Ele não é só o nosso time, cara. Ele é parte do que a gente é. A gente deve demais ao Palmeiras. A gente deve muito ao Palmeiras. Porque ele, cara, ele proporciona tanta coisa na nossa vida. Tanta coisa na nossa vida. Inclusive a amizade. E eu acho que é um trunfo, mano. Eu me sinto feliz, cara. Eu me sinto realizado. Quando eu leio comentários desse tipo. Pô, vocês parecem amigos da gente. Ou quando a gente vai nos jogos e a galera vem trocar ideia. Porra, mano. Vocês são foda. A gente se espelha em vocês. Ah, mano. A gente tem a impressão de que a gente é amigo e tal. Eu acho que num canal como o nosso. Que foi criado pela amizade. Essa é a grande vitória, tá ligado? Essa é a parada mais legal. Que o Palmeiras une. O Palmeiras une. E assim, mano. Eu tô fazendo esse vídeo até meio emocionado. Porque a gente começou isso aqui há muito tempo, mano. Muito tempo. Muito tempo. E nem esperava que fosse chegar onde a gente chegou. Fazer o que a gente fez. E ter tantos momentos legais. Ser reconhecido e ganhar o carisma de vocês. Como a gente ganhou. Esse canal tem cara, sei lá quantos anos. Mas foi criado em 2007, por aí. No começo do YouTube. Antes a gente tinha um blog. A TV Alvivede era um blog. Um blog onde Batata filmava a torcida. E eu escrevi uma resenha do jogo. Depois virou um canal. Onde o Batata trazia notícias. Algumas coisas assim. Mas a gente nunca criou conteúdo mesmo. Isso mudou a partir de 2015. Que o Batata começou a filmar os vlogs. Na verdade já filmava vlog há muito tempo. Antes até de ser vlog. Tem vídeo do Parque Antártica aqui. Do último jogo do Parque Antártica contra o Grêmio. O jogo contra o Boca de despedida. Então há muito tempo a gente já criava esse tipo de coisa. Mas não levava a sério. Nem imaginava o que ia virar. Mas a gente começou a pegar mais firme lá para 2015. 2016 a gente fez o Mês Alviverde. Que a gente se reunia num quarto da Casa da Vó do Batata. Que a gente transformou em estúdio. Fazia um programa semanal. Debatendo as notícias do Palmeiras. Então assim. Muita coisa a gente fez por amizade. Nunca fez por like. Nunca fez por grana. Nunca fez. Ah, queremos aparecer. Queremos ser youtuber. Queremos ser famoso. A gente fazia porque a gente gostava. Era uma parada que a gente gostava. Tanto que a gente nem levava a sério. A gente sempre precisou trabalhar. Sempre precisou se dedicar a outras profissões. Então a gente nunca teve a ambição de levar a sério. Eu quero ser youtuber. Quero ganhar dinheiro com isso. Quero ganhar like. Quero ganhar seguidor. Quero ganhar... Não, mano. Agora isso se tornou meio que uma segunda profissão. Alguma coisa assim. Mas durante muito tempo não foi. A gente sempre fez por amor. E foi esse amor. Foi esse amor. Foi a amizade também de outros parceiros durante essa jornada. De outros canais. De parcerias que a gente fez. De amizades. De uma série de coisas e fatores. Que também levou a TV O Viver de A Crescer Muito. A conquistar um espaço maior. Mas também teve muito trabalho nosso. Muito amor. Muita dedicação. Já de uma longa data. Para tentar fazer isso aqui virar. E primeiramente por amor e pela amizade. Não por like. Não por sucesso. Não por nada. E a gente pegou muitas fases. Como eu falei. Da vida de cada um aqui. Fases boas. Fases ruins. O nascimento da minha família. Todo mundo saiu de casa. Durante esse período do canal. Todo mundo foi tocar sua vida. Foi viver sozinho. Com as namoradas. Enfim. Eu no meu caso. Como eu falei. Construí minha família. Luciano construiu a família dele. Tudo nesse período. E cara. Cara assim. O canal também passou por um momento muito ruim. E que a gente avaliava. Puta mano. Será que vale a pena continuar fazendo. Perdendo tempo. Se dedicando a isso. E passou por coisas ruins. Até por burrice nossa. Por coisas que a gente fez. E não deveria ter feito. E a gente tomou uma punição muito grande. Aqui do YouTube. Que parece que está sendo revertida agora. E durante esse tempo. Fui me dedicar. Ao meu Instagram. Ao meu trabalho. Lá também. Mas sempre me sentindo muito mal. Por ter colocado isso aqui em segundo plano. Eu não podia ficar parado. Eu tenho um sonho. Eu quero trabalhar. Eu quero acontecer. Como eu falei. Isso começou por amor. Hoje é uma profissão que eu quero levar. Para a minha vida. Então eu precisei. Enquanto a TV verde estava embaixo. Eu precisei focar. Mais nas minhas coisas. Mas a gente nunca abandonou isso aqui. A gente sempre continuou gravando os reacts. Gravando os vlogs. Fazendo as lives. Com menor intensidade. Com menor dedicação. Os vídeos também. Mas é aquela coisa de você olhar. Para o projeto. E falar. Mano. Isso não pode morrer. Cara. Isso não pode morrer. Então. Está ruim. Está devagar. O YouTube não está ajudando. A gente foi punido. A gente não está conseguindo ter alcance. A gente não está conseguindo ter nada. Mas está bom. Vamos fazer. Simplesmente pelo motivo que a gente sempre fez. E a gente se conversou durante esse tempo. E falou. Cara. Está uma merda. Claro. A gente não vai talvez ter a mesma dedicação. Dedicar o mesmo tempo. De antes. Até porque a vida mudou. Mas vamos fazer pelo princípio. Que a gente começou isso aqui. A gente não começou por view. A gente não começou por dinheiro. A gente não começou para ser o maior canal. A gente começou pelo amor. O amor que a gente sente pelo Palmeiras. E pela nossa amizade também. E foi a amizade. O amor ao Palmeiras. Que manteve esse canal vivo. Mas por que eu estou falando tudo isso? Por dois motivos. Porque o primeiro. Parece que o YouTube. Está voltando a entregar nossos conteúdos. E segundo. Porque agora. Depois de muito tempo. A gente conseguiu bater. 200 mil inscritos. Então. É um número muito pequeno. Perto do tempo de existência do canal. Perto de outros canais. Que você compara por aí. Até canais do Palmeiras mesmo. É um número. Não vou falar muito pequeno. Não vou desmerecer também. Mas é um número. Perto de canais gigantescos. Beleza. Bateram 200. Mas a gente ficou tanto tempo estagnado. Numa. Num caminho em que a gente não conseguia sair. De um buraco que a gente não conseguia sair. Que talvez agora. A gente consiga. Pelo menos ter um pouco mais da. Fazer claro. Por amor. Pela amizade. Mas também. Poder olhar para o outro lado. E ter de novo. A parceria de vocês. Cada vez mais forte. O pessoal vindo junto com a gente. É muito legal. Quando você tem bastante acesso. Quando muitas pessoas consomem seu conteúdo. Porque ele é feito com amor. Ele é feito com carinho. Mas quanto mais pessoas reconhecem. Assistem. E percebem tudo isso que eu estou falando aqui. É muito mais legal. Então cara. Desculpa aí. O vídeo longo. Desculpa aí. O tanto de enrolação. Para falar exatamente o que eu queria. Mas eu queria que vocês sentissem. Um pouco do que é. Estar nessa pele. Assim. Um pouco do que é. A emoção. De ter chegado a isso. Com todas as nuances. Que o Caminho apresentou para a gente. E nem sempre foi fácil. Né. Então. A TV Alve Verde. Para mim. É uma grande máquina do tempo. Não sei se eu falei isso. No começo do vídeo ou não. Mas. Falo agora. Porque eu gravei. Fiz outras tentativas de gravação. Que eu não consegui levar para frente. Essa. Eu acho que eu vou chegar até o final. Então. A TV Alve Verde. Para mim. Além de ser um. De ser algo que a gente construiu. Com amor. Com amizade. Com dedicação. Ela também é uma grande máquina do tempo. Que hora ou outra. Eu me pego. Vendo os vídeos antigos. Vendo. Como era a minha vida. Naquele momento. O que eu sinto. O que eu estava sentindo. Vendo até a minha evolução. Como pessoa. Como comunicador. Como qualquer coisa aí. Então bicho. Assim. Para você que gosta da gente. Isso aqui não vai acabar nunca. Cara. Porque. Como eu falei. Ele é movido pelo amor. E pela amizade. E a nossa amizade não vai acabar. Se a nossa amizade não vai acabar. O canal também não vai acabar. A gente pede desculpa. Cara. Pelo tanto de promessas. Pelo tanto de vezes. Que a gente veio. Voltou. Pelos momentos em que parecia. Que o canal estava largado. Mas. É um pouco dessa fase. Foi um pouco dessa fase. A gente não podia se dedicar o tanto. Quanto a gente se dedicava. Porque. Era simplesmente dar murro. Em ponta de faca. Agora o momento é outro. E. E eu acho que agora as coisas podem voltar. A ser como elas eram. Mas cara. Assim. Obrigado. Obrigado por você que. Nunca nos abandonou. Por você que. Que está sempre por aí. Dando uma força. Vendo os vídeos. Por vocês que gostam da gente. Por vocês que encontram a gente no Allianz. Com mensagens sempre. Tão positivas. E é isso cara. Como eu falei. É um vídeo. Com muitas camadas. E. E é isso mano. É só agradecer a todo mundo. Que esteve junto com a gente. Nessa jornada. De canais que foram parceiros. De. De pessoas que gostam da gente. Que abriu portas. Que correram junto com a gente. E principalmente vocês. Que sempre fizeram isso aqui acontecer. Teve ao Viver. Para quem não sabe. Ela tem o slogan. Transmitindo a emoção de ser palmeirense. E. Para a gente. Ser palmeirense é. É seu amigo. É seu irmão. Tamo junto. Abraço.